E aí, pessoal, tudo bem? Eduardo Bessa aqui outra vez. Eu sou professor de Ciências Naturais na FUP, UNB, e como tenho alguma experiência com ferramentas digitais para ensino e aprendizagem, eu resolvi fazer esses videozinhos curtos aqui, mostrando diferentes ferramentas e aplicabilidade, já que agora um monte de gente vai precisar ficar em casa por conta do coronavírus e se virar para continuar dando as suas aulas aí com esses recursos digitais. Bom, a ferramenta de hoje é chamada Socrative. Tem uma série de outras opções dentro do próprio Moodle. Ou você tem a opção de questionário, você tem uma série de outras funções ali dentro do Hot Potato, ou dentro de outras funcionalidades, modelos ali de atividades mais lúdicas dentro do Moodle. Mas o Socrative tem, então, se você não tem ainda a sua disciplina no Moodle, você pode colocar ele também como uma das opções. Também é uma plataforma que, apesar de ser paga, ela tem algumas opções aqui para criação de conteúdo sem fazer o contrato com eles, né? Já tem bastante material produzido, já vi até algumas coisas em português, mas no nível superior é mais raro, então você vai criar aqui uma conta para você, né? Fazer um login e logo vai abrir essa janelinha aqui para você, tá? Então você vai precisar criar um questionário novo e ele vai te oferecer seis opções principais. Uma opção de teste, então fazer um teste mesmo, né? Como se fossem aqueles questionários de múltipla escolha ali do Moodle. E o que eu acho legal exatamente, no Socrative, né? O Kahootz também, né? Uma outra ferramenta que o pessoal usa bastante para esse mesmo tipo de coisa. Essas opções mais gamificadas aqui. Então você faz uma série de perguntas. O próprio programa designa diferentes alunos para diferentes grupos, tá? E eles fazem aí na forma de um passo-repassa, ou de um... Quem acerta, a pessoa que acerta a questão, o grupo anda dentro de um tabuleiro lá digital e o grupo que erra a questão, o grupo fica mais parado. Em sala de aula você consegue usar isso até em tempo real para... Mais ou menos como usa-se um clicker, né? Quem já ouviu falar aí das técnicas didáticas de aprendizagem baseada em equipes, né? TBL aí do Eric Mazur, lá de Harvard. Dá para você usar essa ferramenta como se fosse um clicker aí com seus alunos usando o celular como clicker. Mas você pode também usar a distância mesmo, não dentro de sala de aula, tá? Então essas atividades aqui no formato de corrida espacial é mais ou menos isso. E você tem questões rápidas aí que você pode lançar durante a aula, né? Ou no formato de múltipla escolha, ou no formato de verdadeiro ou falso, ou no formato de resposta curta. Dessas que é basicamente preencher uma palavra. Isso daqui é bem sensível. Então, se a pessoa não colocou um acento, se ela escreveu a palavra ligeiramente errado, já considera que a pessoa errou a questão, tá? O Carrutza tem um pouco menos de experiência com ele, então não vou falar muito dessa opção aqui. Mas o Socrative é uma função bem bacaninha. Você consegue salvar, dá para fazer download em forma de PDF também, se você quiser passar para alguém depois. Consegue dividir aqui dentro dessas salas, de acordo com o grupo. E o bacana dele é que ele gera relatórios, depois que te permitem acompanhar o andamento da turma como um todo. Tanto individualmente, os alunos, eles também recebem esse feedback. Quanto da turma como um todo saber que assunto foi mais difícil para eles, tá? Então tem uma série de vantagens em usar o Socrative. Tudo bem? É bacana se você quer fazer uma coisa mais lúdica, mais interativa, então a turma toda respondendo ao mesmo tempo ali, inclusive em tempo real, tá? Você pode marcar esse horário, o seu horário de aula e botar o pessoal para cada um da sua casa, do seu celular, ele funciona muito bem também, em plataforma móvel. Responde ali e eventualmente, quando estiver pronto isso, você termina ali a aula, fechando e mostrando o resultado para eles ali. E aí pode deixar à disposição, consumo está online, ou pode fazer com o tempo um pouco mais restrito. Tudo bem? Então esse é o Socrative, e essa foi a nossa nota dessa terceira aula aí, sobre ferramentas online alternativas, aí para você continuar com o seu curso, apesar dessa suspensão das atividades presenciais. Não deixe de assistir as outras aulas, e não deixe também de acompanhar o material produzido pelo SEAD, ele é feito todo pensando em aparelhar você para fazer a tua disciplina o mais parecido com o que possível, como ela é presencialmente, de forma que ela continue online. Tudo bem? Obrigado, um abraço, e lá vem as mãos. Tchau, tchau, tchau.